Tanto quanto O meu bumbum era flácido Mas esse assunto é tão místico Devido ao ato cirúrgico Hoje eu me transformei O meu andar é erótico Com movimentos atômicos Sou um amante robótico É um verão de arreblândia Em ser humano fantástico Com poderes de tampos Foi um moreno simpático Porque me apaixonei E hoje estou tão eufórico Com mil pedaços biômetros Ontem eu era católica E hoje eu sou um gay Abre a sua mente Gay também é gente Baiano fala gente E como e volta a pé Você pode ser gótico Ser punk ou skillhead Tentando camuflar Alá meu bom alá Faça bem a barba Arranque seu bigote Gaúcho também pode Gaúcho também pode Não tem que disfarçar Não tem que disfarçar Faça uma prática Ai entre na ginástica Ai entre na ginástica Boneca cibernética O Robocop Gay O Robocop Gay O Robocop Gay Ai, eu sei, eu sei Meu Robocop Gay Ai, como dói Ai, como dói Vai, como dói E aí